Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Meu filho, o meu coração se enche de orgulho por você ser saudável e tão cheio de vida. O tempo tem dado o crescimento que você precisa para encarar o mundo de frente e crescer com ele. É duro administrar que esta está crescendo e não é mais aquele bebezinho que eu carregava nos braços. E ao mesmo tempo, me alegro por você ser feliz e realizar os seus sonhos com as suas próprias mãos. Lembro como se fosse hoje, meu filho, dos seus primeiros passos e das suas primeiras palavras. Como cresceu e continua lindo, pois a beleza mora dentro de você, meu filho. Que hoje, em todos os dias, possa haver alegria nesse seu coração que bate forte, na alegria da vida, por tudo que ele tem lhe dado. Agora, meu filho, o seu aniversário, quero agradecer a Deus, por ter colocado você em meu caminho, me dando motivo para acreditar na vida, nos sonhos, na tristeza, na alegria. Obrigado, meu filho, por você existir na minha vida. Feliz aniversário. Te amo muito. Minha Nora, que maravilha saber que você completa mais um ano de vida e que sua missão está sendo realizada, cada vez com mais êxito. Gostaria de lhe desejar muita paz, harmonia e dizer que, se por acaso, algum dia sentir medo de fracassar, não se esqueça, por um só momento, de que o verdadeiro amor é aquele em que está em Deus. Faça, faça qualquer coisa, mas não tenha medo, porque Jesus Cristo está com você. Conte sempre com o carinho de todos que está à sua volta e com conhecer a palavra divina, Pois somente os que conhecem Jesus poderão entender o que é compaixão e cumplicidade. Feliz aniversário, minha Nora. Te amo muito.